O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem classificação indicativa livre. O programa a seguir tem a obra da pista de atletismo da UFPR com 17 mil metros quadrados. Ela fica no campus Politécnico no Departamento de Educação Física. A pista tem todo o necessário para ter a classificação A2 da Associação Internacional de Federações de Atletismo. São 400 metros de pista, setores de lançamento de disco e obstáculos padronizados. É a primeira do estado nessa categoria, com capacidade para comportar competições nacionais e internacionais. Essa é uma pista que vai ser certificada pela Federação Internacional e é uma certificação nível 2 que a gente chama. O que é uma certificação nível 2 hoje? Aqui nós vamos poder fazer eventos de campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, campeonatos sul-americanos e até campeonatos pan-americanos, seja da categoria juvenil, adulto. Então isso é muito bom para o estado do Paraná, obviamente para a nossa capital. As reformas começaram em janeiro de 2015, após a disponibilização do recurso de quase 9 milhões de reais do Ministério dos Esportes, como legado dos Jogos Olímpicos do Rio. A expectativa é a criação de projetos de iniciação ao atletismo de crianças até o treinamento de atletas de alto rendimento. Nós acreditamos que equipes, em convênio junto com a Federação Paranense do Atletismo, junto com as nossas ações com os professores de educação física, que possamos ter projetos de iniciação esportiva, de rendimento, de formação de atletas e de treinamento. Mas a pista ainda não está liberada. O Centro de Educação Física e Desportos da UFPR ainda vai estabelecer regras para a utilização tanto da comunidade interna como externa da universidade. Porque é um equipamento muito caro, e se não tiver o mínimo de regras na utilização, ele pode rapidamente se deteriorar e acabando tendo um custo muito alto de manutenção. Cerca de 18 pessoas fazem parte da equipe de atletismo da UFPR. Apesar de quase dois anos sem pista para treinar, eles agora têm a expectativa de ampliar a equipe, intensificar os treinos e, principalmente, receber mais materiais para treinar. A expectativa seria que as competições viessem, não só de Curitiba, mas do Paraná, viessem aqui para a Federal. Só que sem material não tem como fazer isso. Letícia faz parte da Seleção Brasileira de Corrida de Orientação e foi campeã sul-americana da modalidade em 2015. Usuária da pista desde 2006, hoje ela tem esperança da pista incentivar ainda mais o atletismo em todo o estado. A gente acompanha o histórico da pista e se emociona em ver que hoje o sonho se torna realidade. Desde o momento que a gente utilizava, onde era uma pista de carvão mais rústica, até hoje com essa pista maravilhosa como está agora. A inauguração da obra contou com a presença de profissionais da área da educação, de autoridades do esporte, de treinadores e de atletas, para comemorar este grande momento para o fomento do esporte no Paraná. Olhando já para o futuro, a gente está deixando aqui uma semente muito bonita, uma árvore que vai dar muitos frutos com certeza para o futuro de Curitiba e do Paraná na área do esporte. E a Federal do Paraná tinha que ser protagonista. Nós nascemos como instituição para transformar e desenvolver nosso estado. Então esse papel de protagonista tem que ser sempre lembrado por todos, pela nossa comunidade, por seus dirigentes. Termino daqui a alguns dias o mandato, saio com a consciência tranquila, o dever cumprido e muita gratidão no meu coração de ter tido a honra de ser reitor esses oito anos da nossa universidade. Hoje o tempo segue instável e pode chover forte a qualquer momento. A máxima é de 27 graus em Jandaia do Sul e mínima de 16 em Curitiba. O fim de semana continua chuvoso e com temperaturas elevadas. No sábado, a máxima é de 26 em Palotina, com mínima de 19 graus em Toledo. Já no domingo, a máxima é de 27 graus em Pontal do Paraná, com mínima de 21 em Matinhos. Pesquisadores do programa de pós-graduação em farmácia transformam o resíduo da produção do vinho tinto em uma farinha funcional, com compostos que fazem bem para a saúde. O produto é mais uma opção de renda para os pequenos produtores do Paraná. A produção do vinho tinto gera toneladas deste resíduo, composto de cascas e sementes de uva. Muitas famílias de produtores rurais usam este material como adubo nas plantações, mas pesquisadores da UFPR perceberam no resíduo um grande potencial econômico e para a saúde humana. Isso porque a uva é rica em componentes antioxidantes e em fibras alimentares. Diminui doenças cardiovasculares. Ele tem benefício em vários tipos de câncer que são iniciados com uma oxidação. Durante o doutorado em farmácia, a Giovana transformou o resíduo de vinho em quatro tipos de farinhas, feitas com uva terci, uva xirrá e com duas safras de uva taná. Foram realizadas análises microbiológicas, nutricionais e a presença de compostos antioxidantes na farinha. A pesquisadora também realizou testes de dose letal para verificar se a farinha era totalmente segura para o consumo humano. Nós fizemos a contagem total de micro-organismos, bolores e leveduras, que seria o que é exigido pela legislação para esse tipo de produto, que são produtos derivados de frutas. E por garantia também dessa segurança, nós fizemos algumas análises de micro-organismos que seriam patogênicos, que eram a salmonela e o estafilococcus aureus, que também apresentaram resultados negativos, mostrando essa segurança microbiológica para aplicação em alimentos. As análises comprovaram que as farinhas eram seguras e que continham componentes antioxidantes. O próximo passo foi usar o ingrediente em várias receitas e passar em um teste muito importante, o paladar do consumidor. Nós tivemos a aceitabilidade da maior parte dos produtos testados e dentro desses produtos nós escolhemos um de cada tipo para fazer uma outra análise, que é a análise descritiva quantitativa, que vai verificar mesmo quais são as diferenças entre os produtos e se existe diferença na percepção entre as duas uvas nos produtos analisados. O objetivo é levar os resultados da pesquisa para os produtores e criar métodos para preparar a farinha de vinho e os produtos derivados nas vinícolas, aumentando a renda das famílias de agricultores. Tem uma grande quantidade de compostos ativos que acabam sendo desperdiçados, muitas vezes usados como adubo, dentro das próprias vinícolas. Então, isso, apesar desse resíduo ser biodegradável, acaba causando um impacto sustentável, digamos assim, porque eles não têm o que fazer com aquilo e desperdiçam todos os antioxidantes e fibras que existem nesse produto. No 19º Encontro de Comunicação com o Mercado, as alunas Amanda Amorim, Emanuele Santos, Amanda Santos, Georgia Pires e Marina Schaefer e Lisiane André, de Comunicação Organizacional da UTF-PR, receberam o Prêmio de Melhor Planejamento de Comunicação para uma Escola de Capacitação de Migrantes Refugiados. E estamos aqui com a Amanda e com a Emanuele em nosso estúdio. Muito bem-vindas. Obrigada. Emanuele, como que funciona essa escola que vocês escolheram? Então, elas são denominadas escolas de integração, mas elas têm a finalidade de fazer a integração desse imigrante, desse refugiado no mercado de trabalho. Então, ela serve como uma ponte do beneficiário à empresa. Então, elas ajudam na capacitação dele, dão curso, fazem parceria com outras universidades, escolas, para que esses migrantes, eles estejam mais aptos e se integrem no mercado de trabalho aqui em Curitiba e na região. E quais são as principais dificuldades que os migrantes sofrem? Olha, infelizmente, a primeira de todas é o preconceito, né? E muitas vezes eles têm um diploma acadêmico, eles são formados, mas eles chegam aqui no Brasil e esse diploma não é reconhecido e eles não conseguem trabalhar na área. Então, isso é uma coisa que dificulta bastante relacionado à sua inserção mesmo na sociedade, porque sem trabalho, como é que eles vão se manter aqui, né? Amanda, como é que funcionou o processo desse planejamento de comunicação? Em que áreas vocês pensaram para fazer o planejamento? Então, a gente faz uma disciplina chamada Projetos 4, que é um projeto integrador da universidade que junta várias outras disciplinas. Então, a gente pensou como um planejamento estratégico. A gente fez a descrição institucional, análise de cenários, tanto do ambiente interno como externo, porque a questão da migração e refúgio envolve um monte de questões, tanto do contexto da cidade, do país, quanto da personalidade e da situação de refúgio de cada uma dessas pessoas, né? Então, a gente teve essa preocupação. Um dos aspectos que acho que chamou a atenção no nosso trabalho foi que a gente fez a análise de cenários da imprensa. Como a imprensa estava retratando esse tema do refúgio e da migração? Então, a gente fez a análise do discurso circulante. Então, mesmo da IPC, de vários canais de comunicação bastante importantes aqui do Paraná e de Curitiba, como eles estavam retratando essa questão? Então, acho que foi uma análise importante que foi valorizada no nosso projeto. E como que vocês analisaram, o que vocês concluíram dessa análise dos diversos discursos? Como eles tratam o migante? Então, a gente percebeu que tem duas nacionalidades que são mais retratadas, que são a dos sírios e a dos haitianos. E que existe uma certa diferença. Enquanto o haitiano fala muito da questão do trabalho mesmo, o dos sírios fala mais de eventos gastronômicos, de outras questões do empreendedorismo, que às vezes não são valorizadas em outras nacionalidades. E, Manoel, qual é a relevância do prêmio? Então, o prêmio, assim, primeiramente, para nós que se dedicamos e tudo mais, ele é uma coisa simbólica da nossa área, da gente estar sendo reconhecido por aquilo que a gente estuda. Mas, mais do que isso, a gente percebeu que a comunicação vai muito mais além e ela pode ajudar muitas outras pessoas. Então, assim, ter escolhido esse tema do refúgio que é tão significante e poder ajudar essas pessoas, os refugiados que estão aqui, os que ainda vão vir, poder ajudar eles com a comunicação, com o nosso plano que a gente fez, ele segmentado para diversos públicos. Isso é o que nos deu coragem, nos deu ânimo para ter todo esse trabalho. Ok, meninas, muito obrigada por estar aqui no estúdio com a gente. Parabéns pelo prêmio e por uma pesquisa tão importante. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Quando chega o Natal, a cidade toda fica tomada por espaços de celebração. Na Agenda Cultural dessa semana, escolhemos algumas dicas para você aproveitar e já ir entrando no clima natalino. O coral de Natal do Palácio Avenida tem mais de 20 anos e emociona milhares de pessoas lotando a rua 15 de novembro e os arredores. Neste ano, são 110 crianças se apresentando toda sexta, sábado e domingo, sempre às oito horas. O espetáculo de música, dança e iluminação segue até o final do mês. E nessa sexta-feira, às oito da noite, a orquestra do projeto Cordas do Paraná se apresenta no Shopping Paládio. O projeto começou em 2011 e atua na formação de crianças e adolescentes como músicos instrumentistas na região metropolitana de Curitiba. Para cada foto tirada com o Papai Noel, a orquestra vai receber um real para ajudar na continuação do projeto. O Natal das Fábulas no Shopping Estação recria o universo dos clássicos da literatura infantil, como João e Maria e os Três Porquinhos. No sábado e domingo, das quatro da tarde até às dez da noite, acontecem encontros com os personagens das histórias infantis. No mercado municipal de Curitiba, o final de semana terá oficinas para você que ainda se bate na hora de cozinhar a ceia. No sábado, às dez e meia, a oficina será de tender e rocambole de bacalhau, com a chefe Marli. Às onze e meia, a oficina será de cabrito, com o chefe Ulisses Viganó. Uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e a UFPR desenvolveu o Corredor Cultural, que vai do Teatro da Reitoria até o Passo da Liberdade. Para conversar um pouco sobre esse caminho artístico, estamos aqui com a Deise Picanço, que é pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade. Bem-vindo ao nosso estúdio, Deise. E vou passear por esse Corredor Cultural, o que vai encontrar? A ideia do Corredor surgiu na primeira gestão do professor Zaki, que era uma preocupação de produzir uma revitalização dos espaços culturais no centro da cidade. Então, algumas instituições foram procuradas, como a Fundação Cultural de Curitiba, o Ciclo do Sul dos Bandeirantes, que pertence à PUC, o ICAC, com a Capela Santa Maria, a Fundação Teatro Guaíra, o SESC, com o Passo da Liberdade, e Caixa Cultural. Então, num primeiro momento, existia um grupo menor, e hoje nós temos 12 parceiros nessa ideia do Corredor Cultural, que busca exatamente isso, promover as atividades de cultura no centro da cidade, que fica no final de semana mais vazio, por conta do fechamento do comércio. E a ideia, então, é promover essa revitalização e, inclusive, no futuro, pensar em melhorias para esse espaço do Corredor, que vai do Teatro da Reitoria até o Passo da Liberdade. E que tipo de atividades estão nesse Corredor, atividades artísticas? São atividades que são promovidas por essas instituições. Então, todas as atividades que vão, desde as apresentações dos nossos grupos artísticos, no Teatro da Reitoria, as nossas exposições no Musa, e as peças de teatro no Teune, mas também as dos parceiros. Então, a gente tem toda a programação do Teatro Guaíra, da Capela Santa Maria, da Caixa Cultural, do SESC, do SESC Belvedere, que é um braço do Corredor Cultural, algumas atividades da CP Cultural, também, da Associação Comercial do Paraná, da OAB, na sua divisão cultural. Então, são vários parceiros que já promovem atividades e a ideia é a gente dar um pouco mais de visibilidade, né, para essa promoção de arte e cultura que a gente tem nesse espaço do centro da cidade. E como a universidade atua nesse Corredor Cultural? Bom, a universidade começou com um articulador, né, hoje nós somos mais um parceiro, né, desse grupo, mas, inicialmente, foi o principal articulador desse processo, né, dessa conversa entre esses vários entes, inclusive o poder público, e hoje a gente tem uma proposta de revitalização do centro, inclusive com melhorias, né, para que as pessoas possam circular, inclusive, a pé ou de bicicleta e de carro, também, com mais segurança naquela região, para que a gente tenha uma circulação maior de pessoas buscando atividades de arte e cultura. E esse, então, é mais um legado que a Proec vai deixar para a próxima gestão. Sem dúvida. A gente teve a primeira publicação no Guia Curitiba Apresenta, agora no mês de dezembro, e a ideia é que a gente tenha todos os meses um espaço específico do Corredor Cultural divulgando as ações de todas essas instituições. Então, esse mês, a gente está com a... começamos com a Técera, né, que semana passada esteve com o balé. Essa semana, nós temos o nosso coro com peças de ópera, que vai até sábado. Na terça-feira, a gente tem uma programação de uma parceria com a Oquestra Filarmônica de Antoanina, que é um espetáculo sobre a produção do Sinatra, que é belíssimo. E a gente tem exposição no Musa até dia 23 e a Sala Didática do Mai também até o dia 23 de dezembro. Bacana. E quem quiser mais informações, pode entrar onde? No Guia Curitiba Apresenta, encontrar o logo do Corredor Cultural e só procurar a diversão que vai encontrar ali. Ok, muito obrigada, professora, pela entrevista e pelos esclarecimentos. Obrigada. E essa edição fica por aqui. Você pode ver mais conteúdos em nosso site ou nas redes sociais. O FPR Notícias volta na segunda-feira. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri